O confronto entre dois policiais e um homem foi nesta rua, a rua Santa Maria, no bairro São Roque, zona sul de Pato Branco, por volta das 10 horas da noite passada. A equipe abordou três rapazes, onde dois fugiram e um foi detido. Em dado momento, o rapaz, identificado como André Eduardo da Silva, 28 anos, avançou contra os policiais e entrou em luta corporal, como explicou o capitão Benjamin em entrevista na sede do batalhão. Após ter a informação de que seria preso e encaminhado em razão de um mandado de prisão que tinha aberto em seu nome, passou a reagir contra a equipe policial, desobedecendo as determinações da abordagem e do encaminhamento dele de prisão, sendo necessário o uso da força. Nessa equipe estava um policial masculino e um feminino, e nessa resistência o indivíduo partiu primeiramente para o policial masculino, tentando pegar sua arma de fogo, não sendo possível em razão da retenção feita pelo policial militar. E na sequência ele então entrou em luta corporal com a policial feminina, da mesma forma tentando retirar sua arma de fogo, sendo necessário então o uso de força por parte do policial, que estava ao lado para defender sua colega de equipe, onde ele realizou um disparo calibre 40 na perna direita desse cidadão, o qual veio a cair ao solo imediatamente e foi possível então realizar sua detenção. Foi realizado todo o socorro médico e toda a atenção necessária para o socorro desse cidadão, em razão do ferimento ocasionado, porém por volta de uma hora da manhã, por volta da madrugada, no início da madrugada do dia 20 agora, esse cidadão nós tivemos a informação que ele veio a óbito, em razão da resistência e da ação que ele teve contra os policiais. Os policiais utilizaram a técnica necessária para conter a agressão, sendo necessário aí o uso da arma de fogo, para evitar que ela caísse, a arma do próprio policial, nas mãos daquela pessoa que estava reagindo, né? Sim, com certeza, e até porque ele poderia vitimar outro, além da equipe policial, da policial e do policial masculino que estava no local, até terceiros que poderiam estar ali na via, ou até mesmo em sua casa, em razão do disparo acidental. Então, por isso, houve a intervenção da equipe, e a gente entende, logicamente, que foi um uso proporcional da força, até porque, primeiramente, foi feito o uso apenas de técnicas não letais, e o uso de força física, mas isso não foi suficiente, em razão da própria alteração do cidadão. Esse cidadão, ele era usuário de substância entorpecente, inclusive, na abordagem, confirmou para a equipe policial que tinha acabado de fazer uso de crack, então, por isso, acreditamos que estava muito alterado, dificultou até mesmo o seu socorro médico, reagindo contra as equipes que estavam prestando o socorro e o seu atendimento, e dificultando o trabalho das equipes de socorro. Era foragido, inclusive. E era foragido da PAC, na última fuga que teve da PAC, ele já era foragido, e mostra que já tinha conflitos com a lei, logicamente, em razão do seu mandado em aberto.